Você não vai escapar, que eu estou ouvindo! Claro! Matane, posso te falar uma coisa? Ela está tentando escapar. Menina, o que você acha? Eu vou te matar! Até que enfim, aquela escrava nojenta morreu. Vou lá ver como ela está, aquela nojenta. Não vou nem mostrar para minhas amigas, senão vão me chamar de assassina. Vou lá ver aquela garota. Você fica aí, sua escrava nojenta! Sim, senhora! Eu não consegui cobrir ela. Com quem eu vou cobrir? Eu sei!